E nessa semana eu coloquei esse material sobre lógica de programação. A primeira parte desse material, vem mais coisa por aí, algumas coisas mais teóricas a respeito do assunto, e é uma coisa que vai correr em paralelo. Eu não vou parar para a gente ter uma aula de lógica de programação, porque tem muito conteúdo de Shell para a gente encarar pela frente. Mas aqui tem uns toques que são muito importantes para quem não tem uma noção, principalmente, de como sair da situação de estar diante de um problema e transformar, para transformar esse problema em uma solução em Shell. Como eu falo também lá no curso Shell Prático, transformar um problema em conhecimento, que é o grande objetivo do nosso método. Então, antes de tudo, o que eu percebo é que falta muito o pessoal se acostumar a utilizar o raciocínio lógico, a pensar com lógica. O pessoal vê muito assim, ouve muito falar sobre ah, eu tenho que aprender lógica de programação para resolver esse problema. Lógica de programação não resolve o problema do pensamento lógico, porque lógica de programação é uma expressão utilizada para aquela área de estudos que diz respeito à construção de algoritmos, as ferramentas disponíveis para você implementar um protótipo ou até um programa definitivo. Então, não diz respeito a algo que você precisa ter antes do algoritmo, e eu tenho citado isso algumas vezes, não sei se nesse eu já falei, mas em todos os cursos eu menciono isso. antes do algoritmo vem o pensamento lógico, e as pessoas normalmente não têm esse hábito. Elas estão acostumadas, o pensamento lógico delas é direcionado para outras coisas. Então, nesse artigo, além de comentar esse fato, eu relembro, eu até faço um link para o nosso método, o método que eu proponho para todos os alunos de todos os cursos, e eu proponho, especialmente nesse artigo, as perguntas que a gente faz na primeira etapa desse método. São essas perguntas aqui. Olhando lá o método, você vai entender em que contexto essas perguntas aparecem, qual o objetivo desse método. Mas aqui, especialmente, que é a primeira etapa, aquele momento onde você não sabe por onde começar, é que essas perguntas vão te ajudar. Então, já estão aqui. Dá uma olhadinha também no link sugerido aqui do nosso método. E uma coisa que eu proponho, aliás, eu já venho trabalhando com vocês sobre isso, é que, às vezes, para desassociar da linguagem nova que a gente está aprendendo, do ambiente novo, da ferramenta nova que a gente está descobrindo ainda, para tirar essa ansiedade, pode ser muito útil você trabalhar o mesmo raciocínio lógico, o pensamento lógico, com problemas aritméticos simples. Problemas de lógica também são muito interessantes nesse sentido. Os problemas aritméticos vão fazer com que a gente pense esquecendo do Shell, por exemplo. Esquece o Shell. Vamos pensar em matemática. E aí é importante que os exercícios envolvam matemática simples, né? As quatro operações e muita lógica. E eu tenho aqui, para vocês, uma lista de dez exercícios sugeridos para esse tipo de exercício. Foi o que eu falei logo no começo. Olha, eu espero que, durante a semana, vocês exercitem, que vocês experimentem, que vocês pratiquem alguma coisa, tentem se desafiar de alguma forma. E a ideia desses dez exercícios é, para quem não tem ideia por onde começar, escolhe um desses, tenta resolver. Coloca lá nas issues, olha, eu resolvi dessa forma. Ou então, não estou conseguindo esse. Qual será o caminho lógico mais interessante para a gente resolver esse problema aqui? O número sete, oito, dez? Enfim, as issues são para isso. E lá vocês podem interagir e se ajudar. E eu também, é claro, que vou entrar na conversa, né? Se for o caso, para a gente poder exercitar o pensamento lógico. Porque isso não se aprende. Tem coisas que você pode fazer para minimizar o problema. Por exemplo, trabalhar com método. As perguntas que eu coloquei nesse mesmo artigo estão lá para isso. Mas, nada substitui o hábito de pensar com lógica. Isso é um trabalho constante para a vida toda. Quem está acompanhando aí as minhas postagens no Telegram, no Twitter, toda hora eu estou colocando lá, olha um script que eu acabei de fazer. Olha aqui uma implementação de um algoritmo de cálculo X, Y, Z. Isso porque, não é porque eu estou aqui dando aula para vocês que eu não tenha que exercitar mais o meu raciocínio lógico. Eu tenho que fazer isso. Faz parte da vida prática de quem programa, sabe? Está sempre pensando em alguma coisa, está sempre buscando uma novidade, tentando fazer alguma coisa de um jeito diferente, procurando um desafio maior. Porque é a única forma de você manter a sua mente afiada. No momento que você deixa de fazer essas coisas, eu faço duas, três vezes por semana. Ontem mesmo eu lancei uma calculadora que eu achei que ficou sensacional. Vou mostrar aqui para quem não viu ainda. Vocês já devem ter visto, mas eu vou deixar gravado para o resto do pessoal porque é a prática disso que eu estou mostrando para vocês. Entendeu? É para mostrar que eu faço isso. Eu faço isso e eu tenho bons resultados. Entendeu? E eu acredito que vocês também vão perder essa dificuldade de começar um projeto se praticarem dessa forma também. Não basta saber os conceitos do Shell. Os conceitos estão lá para todo mundo. Vocês não precisavam nem fazer inscrição nesse curso. Está gratuito. Tudo quanto é conceito e ferramenta essencial para você começar a programar está em uma playlist gratuita lá no YouTube. E tudo separadinho, bonitinho. Fora os cursos que já estão lá. Aulas longas, aulas curtas, aulas aprofundando, outras só mostrando o essencial, o fundamental da coisa. Então, vocês não precisavam fazer esse curso. Mas por que não conseguem pegar aquele material? Ah, tem vários problemas. Tem a disciplina de você seguir ali do primeiro ao último vídeo, pegar cada vídeo daquele e tentar descobrir como é que funciona no próprio terminal. Tem todas essas coisas. Mas, principalmente, o que falta é isso. Primeiro, o convívio com outras pessoas que, enfim, estão tentando desenvolver as mesmas habilidades e esse hábito de pegar pequenos desafios e depois desafios maiores, maiores. Sabe aquela história, né? Buscar sempre drogas mais fortes, né? Então, vamos buscando cada vez drogas mais fortes, problemas mais difíceis. Eu vou até usar o exemplo, já que tem aqui dois alunos do curso Shell Prático. Eu passei há uma semana atrás um exercício que eu considero um dos mais interessantes. que é pegar um projeto pronto, um script em Shell, que faz uma determinada coisa e descobrir como aquilo que o script oferece foi obtido da própria máquina, desculpe, do próprio sistema, das informações que estão disponíveis nos sistemas e com ferramentas e que todas as instalações do GNU Linux vão oferecer para a gente. Então, é uma experiência interessante, por vários aspectos. Você está lendo o código de outra pessoa, você está no meio de 3 mil linhas buscando uma informação e você vai desenvolvendo a sensibilidade de perceber assim, ah, então deve ser aqui nessa parte que ele faz isso, sabe? E aí descobrir, ah, então ele usou esse arquivo ou então ele usou essa ferramenta. Deixa eu fazer aqui porque eu quero obter as mesmas informações do meu jeito para o meu sistema sem precisar do programa do outro. Sabe, isso é sensacional em termos de exercício e é só assim que se aprende. Então, vamos prestar muita atenção nessa parte do desenvolvimento da gente, do aprendizado, porque não tem como fugir disso. Não tem absolutamente outra forma de você simplesmente partir de assistir um vídeo e achar que vai poder começar a escrever código. Ou então de sair, não importa o professor, de sair de uma aula presencial, de uma aula gravada, enfim, sem ter falado nada, sem ter perguntado nada, sem ter, sabe? Esse tipo de coisa não funciona. É só mesmo na prática, na interação com os outros, vendo o código dos outros, analisando o código dos outros, exercitando a mente que você vai conseguir partir dessa situação diante de um problema do zero à solução implementada no script. Eu vou bater sempre nessa tecla e eu vou fazer de tudo ao longo dessas nossas próximas sete ou seis ou sete aulas que nós temos pela frente, para que vocês tenham material, ideias, enfim, para refletir, para exercitar e tudo mais. Está certo?